Olá, tudo bem? É importante dizer que quando escolhi o tema do livro, eu não sabia que teria esse hype sobre nazismo e tudo mais, eu não sabia que esse seria um assunto em alta nos últimos dias, mas aproveita aí pra refletir um pouquinho sobre o que eu vou falar no vídeo, sobre o que o autor traz e muito mais. Então fica aí. Eu sou a Bia, jornalista, e se eu tivesse que escolher uma palavra pra definir o livro de hoje, seria intenso. Em busca de sentido, conta a história de Viktor Frankl, que foi um prisioneiro nos campos de concentração nazistas por três anos e chegou a perder toda a sua família. Quando foi levado por guardas da SS, Frankl já era neuropsiquiatra e, em seu tempo de extremo sofrimento, ele pôde acompanhar de perto e com muita profundidade o comportamento humano. Dessa forma, a sua obra também explica o conceito de logoterapia, criado por ele tanto com base naquilo que viveu, quanto com base em seus estudos médicos. A logoterapia consiste em ajudar o paciente na busca pelos sentidos da vida. Isso porque, como Frankl observou com base em estatística e experiência, ter um sentido, ter um propósito é essencial pra todo ser humano. E, nos campos de concentração, poderia até mesmo determinar quem conseguiria sobreviver àquelas atrocidades. Se quiser conhecer um pouquinho mais dessa obra, escrita por um sobrevivente que depois se tornou professor na Universidade de Viena, professor na Universidade da Califórnia e também tendo passado por instituições como Harvard, Stanford e muitas outras, fica comigo. Frankl nasceu na Áustria e vinha de uma família tradicional judaica. Alguns dos seus parentes, inclusive, eram referência no estudo do Talmud. Podemos dizer, então, que o seu ambiente familiar foi bastante cultural. Apesar disso, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a situação financeira da família ficou muito ruim, com Viktor, Frankl, né, e o seu irmão tendo que pedir esmola pra conseguir comer. Com os anos, porém, Viktor conseguiu contornar essas dificuldades e, em 1924, realizou o seu sonho, que era ingressar na faculdade de medicina. Com os estudos, Frankl se tornou neuropsiquiatra e logo passou a trabalhar atendendo pessoas que tinham tentado suicídio e apresentavam outros tipos de neurose. Mas, em 1942, com o cerco se apertando para os judeus, ele e sua família conseguiram passaportes e vistos falsos para sair da Áustria. Sua irmã, Stella, foi para a Austrália e seu irmão Walter até conseguiu chegar na Itália, mas foi capturado e mandado para um campo de concentração. Destino esse que, infelizmente, seria o mesmo de Viktor. Na época, ele estava casado com o Chile e ela esperava um filho seu. Os dois, porém, foram capturados pela SS. E é aqui que começa a história do livro. Frankl relata que, quando chegou ao campo de concentração, logo foram feitas duas filas. Quem era considerado velho, inapto ou doente de alguma maneira já era diretamente mandado para os chuveiros. Ou seja, nem chegava a vestir aquele famoso uniforme. Lá dentro, Frankl passou a viver com sopa aguada e 300 gramas de pão por dia. Isso, quando não tinha alguma punição e essa ração, como era chamada, era reduzida para 150 gramas. O trabalho geralmente começava lá pelas 5 da manhã e durava o dia inteiro, não importando quão inóspitas fossem as condições, como neve e frio extremo. Na hora de dormir, eram colocados nove homens em cada nível da triliche. De acordo com ele, a única parte boa em tudo isso é que o calor humano conseguia esquentá-los, já que não tinha nem colchão e nem travesseiro. Grande parte do tempo, Frankl trabalhou com a construção de ferrovias. Isso porque algumas empresas pagavam o campo e podiam usufruir desse trabalho escravo deles. Bom, ante a todo esse horror, Frankl define três fases de reação. A primeira é a recepção, depois a vida em si e a terceira é a libertação. Na fase de recepção, existe um choque inicial. Logo que se depara com todo aquele horror, o prisioneiro sente a chamada ilusão de indulto. Essa ilusão é comum em pessoas que são condenadas à morte, então elas ficam ali observando, seja a forca ou o fuzilamento, e elas acreditam até o último segundo que vai aparecer alguém para mudar o veredito delas. Essa ilusão fazia com que ele e os seus colegas olhassem para o campo e pensassem que talvez nem fosse tão ruim assim. Talvez não fosse verdade tudo aquilo que as pessoas diziam. Mas, depois de passar por humilhante inspeção, perder todas as roupas e pertences, ter o corpo completamente raspado e tatuado com um número, a sensação predominante deixa de ser essa ilusão e passa a ser a da existência nua e crua. Afinal, o que tinha sobrado de cada um? Muitas vezes essa reação era seguida de humor ácido, amargurado, que ria da própria tristeza. E nesse ponto, muitos deles chegavam a pensar em suicídio. Um jeito comum era encostar nos fios de alta tensão que cercavam o campo. Ainda assim, a maior parte nunca executou esse pensamento. Isso porque, daquele momento em diante, a morte já não parecia algo tão distante. E, uma hora ou outra, cedo ou tarde, ir para os banhos logo pouparia eles de cometerem esse ato. Frankl retrata que, depois dessa fase inicial de recepção, começa a fase da vida em si dentro do campo. Nela, pouco a pouco, todos esses sentimentos iniciais dão lugar à apatia. Quando se chega nesse estado, o nojo, o horror, a raiva, eles já não podem ser sentidos da mesma maneira. Ele, inclusive, conta um caso de um menino de 12 anos que ele e seus colegas viram na enfermaria. Depois de trabalhar dias e dias com o pé enterrado na neve sem botas, ele tem o seu pé todo gangrenado. E um médico começa a puxar, dedo por dedo, necrosado. E, para eles, aquilo é completamente normal. Eles olham com apatia mesmo. Eles não conseguem sentir nada diante do sofrimento do menino. Ele explica que essa apatia é um mecanismo de defesa da nossa mente. Em que a percepção da realidade é um pouco reduzida para que se conseguirem em frente. Nessa fase, a vida parece se basear em instintos mais primitivos e básicos, como alimentação. Além dela, as únicas coisas com as quais os prisioneiros se importavam eram fé e política. A primeira, por motivos óbvios. E a segunda, porque era o que definiria quando eles sairiam dali. Em termos de religião, os prisioneiros eram muito ardentes. E aqueles que conseguiam refugiar-se na própria espiritualidade, voltando-se para o interior, tinham um pouco mais de facilidade em passar pelos dias. Nesse processo, o refúgio no passado também era muito presente. E nem era em grandes eventos que eles pensavam, mas em coisas simples, como chegar em casa, sentir o cheiro da janta, se trocar e sentar na cadeira. Bom, o Frankl passou por quatro campos nesses três anos. Um deles foi a Aschwitz, que é considerado o pior de todos. Em determinado momento, ele acaba sendo transportado para um campo menor na Alemanha. Neste, não existiam fornos ou chuveiros. Isso significava que, se algum deles fosse enviado para morrer, ele teria que pelo menos pegar um trem antes. E só isso já foi um motivo de grande alegria entre os transportados. Neste lugar, o Frankl foi colocado como médico para cuidar de um barracão cheio de pessoas que tinham tifo dentro do campo. Nesse barracão, mais do que nunca, ele viu com que desprezo era tratar da vida humana. Ele trabalhou por um tempo tratando aqueles homens, até que um outro colega, que também era médico, o chamou de campo. Esse homem disse que havia sido designado para cuidar de pessoas fora do campo, e que isso era uma ótima oportunidade para eles fugirem dali. Bom, no livro, vai aqui um pequeno spoiler, vemos que essa tentativa não é bem sucedida. Mas não importa muito, porque, na verdade, naquele mesmo dia, chega um general, um representante da Cruz Vermelha no campo. Já era 1945. Os soldados da SS presentes ali, então, eles acabam tratando os prisioneiros com uma amabilidade que nunca tinha sido vista antes, na frente das pessoas da Cruz Vermelha. O representante discute que eles deveriam ser tirados dali. E o representante da SS, oficial da SS, na verdade, ele diz que ele vai organizar, então, um caminhão para transportar esses últimos prisioneiros e levá-los para serem trocados por prisioneiros alemães. Começa a se organizar esse transporte, então, mas, curiosamente, o Franklin, aquele seu colega que os dois iriam fugir, né? Eles acabam ficando, porque não cabem no caminhão. Eles esperariam, então, pelo próximo transporte. Os dois ficam sozinhos ali no campo e, depois de algumas horas, ao invés de receberem mais um caminhão para transporte, eles recebem a frente de batalha, carregando as suas bandeiras brancas. São libertados. Algumas semanas depois, infelizmente, o Franklin e o seu colega acabaram descobrindo o destino daqueles transportados. Eles não tinham sido trocados por ninguém. Eles tinham sido levados a outro campo ali perto, que já estava vazio, trancados em um barracão, e os oficiais da SS atiaram fogo neles vivos. Essa não é uma das únicas partes chocantes do livro. Na verdade, ele está recheado de coisas absurdas como essa. Bom, então o Franklin passa a refletir sobre as suas próprias observações comportamentais. Ele afirma que um ambiente social que foi manipulado de forma tão cruel produz reações bem peculiares. Mas todas as pessoas ali necessariamente tiveram as mesmas atitudes? Não. Essas fases que ele pontua são sentimentos que eram comuns nos prisioneiros, mas as atitudes em relação a esses sentimentos são diferentes. Há diversos exemplos, na verdade, de prisioneiros que conseguiram suprimir essa apatia e irritabilidade. Então eles conseguiram, de certa forma, tomar uma atitude positiva diante desse horror, mesmo quando o extremo oposto era esperado. Com base nessa constatação, nessas experiências e estudos, mais tarde, o Franklin chegaria à conclusão de que existe algo que nenhum ser humano pode arrancar do outro. O propósito. E, com base nesse propósito, a decisão de como agir diante daquilo que acontece. Afinal, uma vida cujo sentido é apenas mantê-la não vale a pena. É preciso de mais. Quando é encontrado um verdadeiro propósito, ainda que se passe pelo pior imaginável, a força. Já a perda do sentido tem efeitos tristes não só na mente, mas também no corpo. O Franklin também conta um outro caso de um prisioneiro que estava lá. E ele teve um sonho. E nesse sonho, uma voz dizia que responderia qualquer de suas perguntas. Ele perguntou quando a guerra acabaria. E a voz respondeu que acabaria no dia 30 de março. Por um tempo, esse sonho representou uma espécie de esperança pra ele. E ele teve ali a sua força renovada. Mas, conforme os dias passavam, a guerra não acabava. Isso foi o frustrando de tal forma que, no dia 30, ele pegou o tifo. E, no dia 31, ele morreu. E aí, como médico, é neurologista, é psiquiatra, o Franklin, ele associa, né? Como está o estado emocional, o estado mental da pessoa a sua imunidade, e como muitas vezes ter uma frustração tão grande como essa já estando fragilizado, fez com que o corpo se entregasse à doença e ele, de fato, morresse. As pessoas que, por mais tempo, aguentaram seus dias ali viam um propósito na vida. Um sentido mesmo em meio ao caos. E esse sentido lhes permitia agir. Afinal, se a vida tinha um propósito, o sofrimento também devia ter. É muito interessante a gente compreender que, diante daquele cenário, o fato da pessoa entender que ela ainda tem a possibilidade de uma decisão é uma conquista. Esses prisioneiros conseguiram entender que eram maiores interiormente do que a situação externa que estavam passando, por pior que ela fosse. E isso lhes dava esperança. O Franklin afirma que as pessoas não devem se perguntar o que eu espero da vida, mas sim o que a vida espera de mim. Isso porque, a cada hora, a cada momento, a vida demanda atitude. Arcar com as responsabilidades de tomar as atitudes corretas, mesmo quando tudo parece desmoronar, é um ótimo modo de encontrar sentido. De desenvolver as próprias habilidades, os próprios dons e aplicar em prol de algo. Também acho importante pontuar que o autor não necessariamente segue uma linha religiosa. Na verdade, ele afirma que esse propósito pode mudar de pessoa para pessoa. Para alguns é a fé, para outros é cuidar da família, para outros é uma realização profissional que talvez ajude a sociedade. Os motivos podem ser inúmeros. Assim, de acordo com o Franklin, ninguém pode responder essa pergunta nem por você e nem por mim. A terceira e última fase de libertação é bastante complicada. Isso porque, durante todo esse processo, é preciso aprender a se alegrar de novo. Existe primeiro um deslumbramento, em que tudo parece diferente daquilo que se lembrava. Depois, uma necessidade voraz de falar sobre aquilo que aconteceu. E, conforme essas conversas acontecem, um sentimento de revolta. Como leitor, a gente só consegue imaginar o que sentiram aquelas pessoas que foram expostas a todo tipo de horror. Saiu do campo de concentração com 40 anos, pesando 25 quilos. A esposa dele, por exemplo, a Tilly, que a gente comentou, ela foi forçada a abortar e acabou morrendo de exaustão em um dos campos. Então, é uma dor, assim, que a gente não consegue imaginar, vivendo da forma como a gente vive hoje. E que bom que a gente tem um relato de uma pessoa que viveu diretamente tudo isso, para entender um pouquinho, para compreender que esse sentimento, essa violência que eles viveram faz nessa fase de libertação, em que eles quisessem também cometer atos de violência. O que, de acordo com o próprio Frankl, deve ser controlado, porque o fato de você ter sofrido não te dá o direito de causar sofrimento a outras pessoas. E, com o encontro de um propósito, com terapia, com conversas, com muito amor e tempo, é possível, sim, enterrar tudo isso como um pesadelo do passado. O autor afirma que, quando finalmente se atinge esse ponto, não se teme mais nada, porque se tem a certeza de que o pior já passou. Essa é a primeira parte autobiográfica. Na segunda parte, ele vai falar um pouquinho mais sobre o conceito que desenvolveu da logoterapia. A logoterapia é considerada parte da terceira escola vienense de terapia. A primeira é de Adler e a segunda é de Freud. Ela consiste em quebrar com o autocentrismo e encontrar um sentido que transcenda o paciente, que seja exterior a ele. Diferente da psicanálise, que foca em ciclos viciosos, em traumas do passado, a logoterapia foca no futuro e na atitude que se toma diante dele. Então, o que você pode fazer com o tempo que possui? Qual vai ser a sua reação? No livro, o autor apresenta diversos estudos que mostram como a falta de propósito é um problema para a maioria das pessoas. O Frankl afirma que certa dose de conflito é natural e sadia em todo mundo. Assim, o sofrimento em si não é um sinal de que alguma coisa vai mal. A frustração ou o vazio existencial, então essa falta de propósito, não necessariamente é uma doença nem nada do tipo. Mas é benéfico que essa falta seja tratada e suprida. Segundo ele, um dos motivos para esse aumento nessa sensação de vazio, especialmente entre os jovens, é porque no último século muitas das tradições sociais foram sendo quebradas. e se o humano, se a pessoa não consegue contar nem com o próprio instinto, nem com nenhum tipo de tradição, ela acaba se sentindo perdida. Para tratar desse e de todos os casos, a logoterapia foca em respostas existenciais. Esse processo, pela busca do sentido, ele pode sim trazer certa atenção ao paciente, porque ele naturalmente vai ser confrontado com algumas coisas. Mas é benéfica, porque traz muitas vantagens a longo prazo. A ideia é desafiar a pessoa a criar uma plena consciência da sua responsabilidade. Não buscar apenas pelo prazer ou evitar a dor, mas sim ver um sentido em ambas as coisas. Frankl afirma que a ideia, bastante difundida ainda hoje, de que a tristeza é um sintoma de desajuste social não faz o menor sentido e é maléfica. Pior, faz com que as pessoas não se sintam só tristes, mas com vergonha de sentir tristeza. Quando, na verdade, sofrer faz parte da vida. E, de certa forma, a própria vida também é um sofrimento. Não que a dor deva ser buscada, na verdade, ele é bastante contra isso. Em situações em que é possível uma mudança, em que é possível tomar uma atitude que mude aquele sofrimento, aquela dor, então é responsabilidade do humano fazer isso. Porém, em situações em que não se pode mudar a realidade, como era o caso dele em um campo de concentração, o que se pode fazer é se firmar num propósito, é conseguir, olhando pra esse propósito, pra esse sentido, passar pelos dias e não desistir da vida. Olhar sempre por um propósito maior. Bom, esse foi apenas um resumo, eu levantei uns pontos que eu achei mais interessantes, mas de forma alguma substituir a leitura. Esse livro foi incrível, me impressionou muito. A obra é muito mais completa, recheada de outras experiências que eu não contei aqui. Tem uma escrita bastante acessível e o autor costura muito bem as suas experiências pessoais com a sua observação objetiva de médico. O livro tem cerca de 150 páginas, então é bem curtinho, mas mais ou menos 25 páginas de um epílogo que foi adicionado mais tarde, na década de 80. De qualquer maneira, é uma leitura que vai deixar você bastante reflexivo, mas ainda que tenha histórias horríveis aqui dentro, o sentimento final depois da leitura de consolo, afinal, não nos resumimos só àquilo que foi imposto a nós ou que acontece conosco, seja o bem que fomos criados, seja a forma como fomos tratados, seja a nossa criação. Tudo isso pode sim ter gerado diversos traumas, mas a possibilidade de mudança, essa ninguém em nenhuma situação pode tirar de dentro de nós, porque ela anda junto de um propósito muito maior do que aquilo que se vê no momento. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo as suas impressões, o que você achou das experiências do autor, também da logoterapia, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sempre deixo na descrição os meus links da Amazon, se você for comprar o livro, compre por lá, no fimzinho eu também estou deixando um link geral, você comprando qualquer livro ali dentro da Amazon também me ajuda e mantém o canal, você não paga nada mais por isso. Não se esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu subir aqui. E me segue lá no Instagram também, não esquece, arroba o penúltimo capítulo, eu tenho diário de leitura, eu posto dicas, eu posto listas e muito mais. É isso, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal